O Presidente da República afirmou que Portugal popular estava de luto. Esta frase desagradou imenso a Daniel Nascimento, comentador da CMTV, que acusa Marcelo de estar a ser preconceituoso. Na verdade, o espanto de Daniel só acontece porque ele conhece, eu diria muito mal, Marcelo Rebelo de Sousa, mas que nem frente, disse Daniel Nascimento à CMTV. Eu não gostei muito da expressão porque acho que é Portugal que devia estar de luto e não Portugal popular, porque Marco Paulo sempre foi esnubado, digamos assim, à falta de melhor palavra, pelas elites e foi o povo que sempre o carinhou, as pessoas mais simples. Quando se fez uma afirmação destas, parece que, mais uma vez, se está a separá-lo de uma outra parte de Portugal, como se estivesse a dizer, estas são as pessoas dele e as outras pessoas, enfim. E eu não concordo com isso, porque todos nós conhecemos pelo menos 3 ou 4 músicas de Marco Paulo. Não achei muito correto fazer essa distinção entre Portugal popular e Portugal no geral. Querida Daniel, o mundo do Presidente é o outro. É o mundo que está preocupado com a saúde e carcasilhas e se comove com a morte de George Michael. Gente rica, gente fina e sofisticada. Apreende. Muito obrigada por assistir. Apreende. 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 Apreende.